Papai Noel, neve, presentes e muitas luzes no maior shopping da América Latina Aricanduva, o shopping gigante, do tamanho do seu coração A alegria que parece não termina, tudo pra casa, pro carro, pra família e pra mim Venha para o mundo de ofertas e atrações do Shopping Aricanduva, você vai se surpreender Aricanduva